É aquela velha história que nós já mostramos aqui, inclusive, é muito importante nós falarmos hoje. Olha aí o momento que chega a polícia em um dos locais, né, pra cumprir esse mandato de prisão. Já vou direto com a delegada aqui, doutora Marcela. Doutora, é uma operação que realmente movimentou muita gente, até porque não foi uma prisão. E várias prisões e muito material. Farto material apreendido também. Boa noite. Boa noite. Boa noite se vê, boa noite a todos. É o início do mês, do Maio Laranja. A Polícia Civil começa suas ações de repressão e também de prevenção ao abuso contra crianças e adolescentes. Hoje a ação foi da Delegacia de Crimes Cibernéticos, contou com o apoio da DPCA, onde foram realizadas essas buscas e foram presas oito pessoas. Agora, delegada, a gente percebe na operação, né, que há ali, né, uma busca, uma varredura realmente muito grande justamente pra encontrar esse material. O que mais a polícia busca é justamente esse material, porque geralmente na casa desses criminosos, o que não falta é material pornográfico envolvendo crianças. Sim, a produção desse material, a divulgação desse material, mas também o armazenamento na residência, também são considerados crimes. Agora, doutora, em um desses casos, a gente vê ali, ó, como tá mostrando ali vários DVDs, CDs ali, a polícia já sabe se esse material, onde esse material, ele era produzido ou se era produzido em algum desses locais ou não. Essa investigação, ela está a cargo da Delegacia de Crimes Cibernéticos, que precisa de mais elementos agora com a apreensão dos objetos, pra que isso seja totalmente elucidado ao final. Olha, agora então, falando em Delegacia de Crimes Cibernéticos, eu vou pedir aqui licença pra gente fazer o giro aqui com as delegadas, doutora Sabrina, aqui conosco agora. Agora, delegada, a gente vê, principalmente aqui em Goiás, que nos últimos anos, esses crimes pela internet, eles estão se apertando, até porque a delegacia tem trabalhado muito, tem colocado de fato atrás das grades, esses criminosos que muitas vezes acham que estão na terra sem lei. Boa noite. Boa noite, Fred, boa noite, Silvia e a todos que acompanham o programa. Sim, ao todo, nas quatro fases da Operação Meu Zeloso Guardador, que teve a primeira fase deflagrada em 2018, quando inauguramos as atividades da Delegacia de Crimes Cibernéticos, já foram cumpridos quase 100 mandados de busca e apreensão, que resultaram na prisão em flagrante de quase 60 pessoas, 58 pra ser mais exatas, em mais de 22 cidades do estado de Goiás. Hoje, por exemplo, foram realizadas buscas que resultaram na prisão em flagrante de um alvo que estava na cidade de Bonópolis, uma pequenina cidade localizada a quase 200 quilômetros de Porangatu, onde só se chega através de uma estrada de terra, mas onde a internet está e que esse tipo de crime pode ocorrer, a polícia civil também consegue alcançar. Doutora, a gente tem percebido justamente isso, né? Como a senhora falou, uma cidadezinha lá no interior, isolada, o cara achou, não, aqui eu estou fazendo e ninguém vai me encontrar. Ou seja, onde a internet estiver, a polícia também pode chegar. Sim, a internet jamais foi uma terra sem lei e quanto mais tempo passa, quanto mais investimento e treinamento a polícia civil tem, mais nós nos tornamos capazes de investigar e de chegar nesse tipo de autor. É um tipo de trabalho que nos dá muito orgulho de realizar, porque a gente sabe do reflexo, da importância que tem, porque se tem um compartilhamento de imagem pornográfica infantil é porque teve uma criança abusada, né? Então, quanto mais a gente reprimir, mais a gente conseguirá evitar esse tipo de abuso. E essa parceria da Delegacia de Crimes Cibernéticos com a Delegacia de Proteção ao Criança e Adolescente, com certeza só traz resultado positivo. E a sua operação não para por aqui? A operação não para, até porque agora a gente passa para uma segunda fase, que é a análise do farto material que foi apreendido. Só na casa de um dos presos havia mais de 10 terabytes de material, de arquivo, né? Que ele armazenava, então tem muita análise, muita perícia para ser realizada e com certeza outras fases também virão.